Ele está de volta, ele está de volta, ele está de volta, nosso querido bloco de notas E eu vou explicar pra vocês a dinâmica do vídeo, a dinâmica do vídeo vai ser bem legal Eu vou até tirar essa parada do Pix na minha cara Aí vocês deixam pra contribuir em outros vídeos, tá? Mas a dinâmica do vídeo ela vai ser bem legal Deixa eu me ajeitar aqui, acho que vai ficar melhor assim Que vai ser o seguinte, a gente vai buscar Algumas improvisações possíveis no elenco do Atlético Porque vendo muito Palmeiras, eu confesso que é uma inspiração no Palmeiras Que está prestes a usar o Luan de volante, já usou o Mike de ponta, já usou sei lá quem, sei lá o quem Então assim, o Abel ele sabe muito bem aproveitar jogadores em outras posições Eu separei algumas possibilidades aqui pra gente falar Pra eu falar no caso, né? Se eu aprovo ou se eu não aprovo Se eu acho que faz sentido ou se eu não acho que faz sentido Porque eu acho que, assim, dá pra você conseguir bons reforços A partir de um cenário que é Vou tentar improvisar Vou tentar buscar jogadores em posicionamentos diferentes Mas que seja possível ele ser potencializado de alguma forma, sabe? Então, tem uma lista aqui Eu vou pontuando uma a uma Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal Que é muito, muito, muito importante Ajuda muito, muito Comenta aqui embaixo se tem outra improvisação que você faria Ou se tem alguma dessas que você acha que faz mais sentido E... Vambora! Vambora! Aposta na KTO Compra aí na Centauro E vambora! Tamo junto! É... Seguinte, rapaziada Seguinte Meu toque ali tá me incomodando numa parada Que eu tô curioso aqui Eu achava que... Ah, entendi Tem um erro nesse vídeo Eu tava muito em cima Agora a gente pode começar É... Zé Ivaldo de volante Todo mundo sabe que o Zé é um... É um zagueiro que ele tem ali um... Um molho, né? Todo mundo sabe que o Zé é um zagueiro que ele tem uma pegada ofensiva É interessante É até engraçado falar disso, né? De zagueiro com pegada ofensiva Mas falando sério agora É um cara que sabe jogar bem com a bola É um cara que tem um bom passe diagonal É um cara que conduz bem a bola Hoje Se você me falar o seguinte Pô, Thiago O Zé Ivaldo ele vai jogar de volante E... Pô, Thiago O Gomoura vai ser titular hoje Talvez eu tenha mais esperança No Zé de volante Do que no Gomoura titular O Zé se movimenta mais O Zé ele é mais corajoso Às vezes o Zé ele paga por esse excesso de coragem Mas o Zé ele é mais corajoso Vai pra frente Não quer nem saber Encontra boas soluções Então assim O que eu penso é que Vou botar aqui Pode ser uma boa Vou... Essa é minha resposta Pode ser uma boa Essa aqui eu já financio muito, tá? Essa aqui eu já financio muito Querendo ou não Quando o Atlético Tá atacando o ponto O Kelvin ele já é um ponta, tá? Querendo ou não Quando o Atlético Ele tá em fase ofensiva O Kelvin já é um jogador Que atua Ocupando esse corredor Pelo lado direito É... Muito bem Eu acho que o Kelvin Pode ser um bom ponto Em algumas situações ali Ter Kelvin É... De ponta E Madison De lateral Eu acho que pode ser interessante Como eu falei pra vocês No Palmeiras Mas a gente tem um exemplo Muito bem sucedido Que aí Foi quando o Abel Ferreira Botou o Mike De ponta O Kelvin é um cara Que explora bem em profundidade O Kelvin é um cara De boas soluções ofensivas O Kelvin é um cara Que... O Kelvin é um cara Que contribui muito pro ataque Tanto que em muitos e muitos momentos É... A gente definia como Grande ponto negativo Do Kelvin A defesa Porque na frente Ele sempre foi acima da média Na frente Ele sempre foi Um lateral muito bom Então eu vou botar aqui Quero ver demais O que eu já não gosto Do Pedrinho de ponta Porque eu acho que o Kelvin De ponta Ele oferece muitas vantagens O Pedrinho de ponta Eu confesso que eu não sinto vantagem nenhuma Eu de verdade Eu confesso que eu não sinto vantagem nenhuma Não vejo o Pedrinho como um grande tribulador Não vejo o Pedrinho como grande velocidade Não acho que ele contribui tanto Então eu vou botar aqui Não faz sentido Pelo menos pra mim Acho que o Pedrinho é lateral Acho que ele tem Tudo pra crescer como lateral Ele precisa amadurecer mais Ele precisa ser mais competitivo Concordo com você Concordo pra cacete com você Acho isso tudo Mas Não acho que a solução Seja botar o Pedrinho na ponta Cidadinho de lateral esquerda A gente tem um jogo De demonstração Do Cidadinho na lateral esquerda Que foi aquele jogo Contra o River E ele foi bem Eu acho que pode ser uma boa Ainda mais nesse Uma boa Ainda mais nesse momento Do Pedrinho aí Totalmente instável Perguntando na moral Quem vocês acham Que tem mais capacidade De não comprometer Hoje Não que eu esteja Querendo queimar o Pedrinho Nem nada Pô mano Acho que é o Cidadini Sendo bem sincero Acho que é o Cidadini Mas assim Isso aqui O que eu tô falando Não é pra mudar O time titular Isso aqui são possibilidades Quando a gente estiver Desfalcado Quando a gente estiver Num cenário Não tão positivo Sabe Então Eu quero deixar isso Muito claro Pra vagabundo Fazer um recorte Aqui e falar Ah não Ele tá defendendo Isso Não Não é por aí Christian de meia Também é algo Que eu não gosto Tá ligado Também acho Que não gosto O Christian Ele é um meia Comum E um belo volante Então não adianta Você pensar Num Christian É Sendo um meia Comum E tirando ele Do posicionamento Onde ele mais se destaca Tá ligado Tirando do posicionamento Onde ele é melhor Então assim Pra mim É Christian de meia Eu não gostaria Dessa improvisação Acho que o Christian Ele é bom ali Na origem da jogada Iniciando Dando boa dinâmica Dando bons passes Ali Porra Eu sou muito Firme ali com o Christian Mais a frente Já vai ficando Mais congestionado Não sei se eu curto tanto Pablo de meia Cara Pablo de meia Eu gosto do Pablo de meia O Pablo é um atacante Que tem boas soluções Acho que o Pablo é um atacante Que articula bem o jogo Acho que o Pablo é um atacante Que encontra bem os espaços Sabe jogar de costas É É aquele atacante Que Que é meio firmino Nas devidas proporções Né Que vem pra trás Em vários momentos Viram camisa 10 Pra abrir espaço Pra quem É Vem ocupar Essa Pra quem vem ocupar Esse espaço Que ele deixa Né Então assim Eu gosto do Pablo de meia Eu até sugeri No jogo Que a gente não tinha Ter as condições De testar Esse posicionamento Do Pablo de meia Principalmente Enquanto a gente tem O Vitor Roque Aqui né Eu acho que o Pablo Por ser muito inteligente Acho que ele tem Esse perfil De camisa 10 Então É Quero ver demais Vitor Bueno Vitor Bueno de palco 9 Eu acho que pode ser uma boa Eu gosto do Vitor Bueno Como meia Tá ligado Eu não sei se o Vitor Bueno Numa zona mais avançada Numa zona mais De mais marcação Faça sentido ali Pro Vitor Bueno Eu gosto de ver o Vitor Bueno Dando dinâmica ali O meio campo Criando Construindo É ali que eu acho Que o Vitor Ele Ele pode ser melhor Sabe Mas também acho que Assim É um atacante Que tem capacidade De ser um bom atacante Finaliza bem Entra bem na área E tudo mais Mas Assim Última Possibilidade ali O Canob de falso 9 Eu acho que faz mais sentido Tá ligado Eu vou botar O pode ser uma boa Mas eu acho que faz mais sentido Que o Vitor Bueno O Canob de falso 9 Ele tem boas dinâmicas ali De infiltração E tudo mais Acho que Faz Sentido legal Então Essa é minha opinião Sobre as improvisações No Atlético Se você tem mais uma Deixa aqui Talvez a que eu queira mais ver É o que eu venho de ponta Mas acho que o Pablo de meia Pode dar boa Acho que o Canob de falso 9 Pode dar boa O Zé de volante Pode dar boa É ver além Tá ligado E eu sei que a torcida do Atlético De certa forma Ela é meio traumatizada Por improvisações Já que O Fernando Diniz Escalando Bruno Guimarães Na zaga Fez a torcida do Atlético Ficar um pouco mais É Desconfiada De improvisações Mas tem o seu valor Tá Tem o seu valor Depois do Прigio Gostador